Meu nome é Flaudenice Sheila, sou psicoterapeuta e vim fazer, experienciar o curso com a Alice Lima aqui em Londres, o Coach Quântico. E estou muito encantada, muito agradecida, tive uma experiência magnífica, uma paz, uma realização interior, uma motivação imensa. Tive grandes experiências durante o curso, durante as meditações, durante todo o processo. Tive vários esclarecimentos com relação ao material que ele trouxe, tudo isso foi muito motivador, muito esclarecedor e estou encantada, com muita vontade de continuar e de descobrir mais. Como ele sempre diz, seja um cientista de você mesmo. Obrigada.